Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Ricardo Esteves, eu sou fotógrafo, curador e mentor de artistas, fotógrafos brasileiros ou de língua portuguesa, baseado na França. Eu me considero um fotógrafo itinerante e eu, a pedido do Roberto Rangel, eu estou deixando aqui algumas palavras para falar um pouco sobre criatividade. A criatividade é algo que você pode nascer com uma certa facilidade, mas na maioria das vezes se desenvolve. É como fazer musculação. Para você ter uma hipertrofia muscular, você precisa ter uma regularidade, um treinamento, uma preparação. Para a criatividade é a mesma coisa. E eu, quando comecei lá atrás, eu já tenho mais de 25 anos de estrada na fotografia, eu me considerava um fotógrafo que às vezes fazia fotografia artística. Eu não tinha nenhuma metodologia, eu estava muito aplicado à questão da técnica. E quando você está muito aplicado à técnica, você não consegue conectar a arte. Você pode ter sorte, conseguir uma vez ou outra, mas para que você tenha esse processo criativo, esse processo mais artístico, você precisa se distanciar da tecnologia. E hoje, com o sistema digital, porque no passado, quando comecei, era com filme. Então, a técnica estava muito mais dentro do processo. Existem mais facilidades hoje para quem começa na fotografia, ou até mesmo para quem migrou da fotografia analógica para a fotografia digital. Mas o que eu queria dizer a vocês é que eu passei a me considerar como um artista a partir de 2009. Eu cheguei em 2004 na França e, em 2009, eu comecei a desenvolver um processo através de uma mentoria no sentido de trabalhar os meus aspectos criativos, o processo artístico e eu, hoje em dia, me considero um artista fotógrafo. Ou seja, eu utilizo a máquina como uma ferramenta de trabalho em que eu poderia usar vídeo, poderia usar qualquer outro tipo de linguagem. A criatividade, ela é uma ferramenta que não é utilizada somente nas artes. Ela pode ser utilizada em uma questão de resolução de um problema. Então, você está em uma empresa, você está em alguma situação em que você tem um bloqueio, ou que você tem uma situação em que você precisa melhorar aquilo e você não consegue avançar. A criatividade, ela vem para te salvar nesse sentido. Existem quatro aspectos que, na minha visão, são aspectos importantes. Um deles é a criatividade. Então, falamos da criatividade. O segundo é a mentalidade. A mentalidade é importante porque se você está com um problema, seja ele artístico ou qualquer que seja, e você bloqueia, você pode, muitas vezes, não avançar. Você não constrói nada. Em relação a criatividade, falamos de criatividade, mentalidade é um plano de ação. Quando você desenvolve um processo de criatividade, você precisa de um plano de ação para você construir, para você deixar algo concreto. Porque as ideias estão aqui, mas no momento em que elas continuam na sua mente e não vão para a ação, o plano de ação, a coisa não flui. Então, esse é o terceiro aspecto. E o quarto aspecto é o da singularidade. É importante você ser criativo, você ter uma mentalidade, você ter um plano de ação, mas se não for algo que tenha a ver com a sua cara, que as pessoas olhem e falam assim, Ah, essa foto é do Ricardo. Ah, eu sei que essa torta, esse bolo, ou sei lá o quê, qualquer situação em que exista um problema, você, através da sua singularidade, o que te torna único, o que te torna único e exclusivamente verdadeiro, vai fazer com que aquilo, no caso, a imagem fotográfica, as pessoas percebam que é você que fez. E aí o ponto, você se sente plenamente realizado com a sua criatividade no momento em que você se torna único dentro desse processo criativo e que no processo criativo você consiga fazer com que se propague esse seu olhar único. E é isso. Bom, eu deixo aqui também uma dica, já que você, caso você esteja começando, ou você já seja alguém criativo e que precise avançar um pouco mais, eu gostaria de citar o nome do Édouard de Bounod, que é um francês, que utilizou uma técnica de cores de chapéus, branco, azul, amarelo e etc. Eu vou deixar aqui, pedir ao Roberto para que ele deixe um link aqui, para que vocês entendam um pouco, está em inglês, mas que quem puder dar uma olhada, vale muito, muito a pena. Tá bom? E, olha, um abraço, muito sucesso para vocês e vejo quem sabe vocês em breve. Até logo. Obrigado.